Fala galera, beleza? Aqui é o Serginho. Então pessoal, hoje eu estou aí para trazer um vídeo para vocês de uma técnica que eu tenho usado para encontrar dois night caches, dois esconderijos noturnos de uma só vez. Algumas vezes já consegui com sucesso, mas é meio difícil. Mas pelo menos uma vez você consegue encontrar. Agora, quero já primeiramente corrigir um erro meu, um comentário meu no meu terceiro vídeo, que eu digo que você tem que sair da sua casa só depois de bater o sino e chegar na pedreira ou na floresta de três crânios para poder encontrar o esconderijo. Isso foi um erro meu, tá pessoal? Você pode ficar sim na zona de três crânios, você só não pode entrar nela antes do sino bater. Então eu vou aguardar o sino bater aqui e já vamos entrar lá. Bateu. Vamos entrar a primeira então, galera. Você vai ver que é bem fácil de ter duas tentativas de uma vez só. Desde que você venha com uma armadura bem... com bastante resistência e boas armas, você consegue bem facilmente. Trazer sempre uma arma... uma espada bastarda ou uma cimitarra junto, né? O centro já vai direto no meio, beleza? Algo importante que você tem que saber é que na zona de três crânios... Já tem a bruxa ali... Na zona de três crânios, você não encontra mais do que cinco baús, beleza? Então... Você viu cinco baús e não achou o esconderijo, já sai e já tenta a segunda vez. Ali já tem um. Já tem mais dois. Ali, galera, ali já tem um. Beleza, viu só? Eu tava parado na zona e entrei assim que o sino bateu. E olha só, já encontrei o primeiro aqui. Tem um cavaleiro. Caraca, que bom, cara. Já vamos abrir aqui o primeiro, então. Viu só, galera? Eu acho que deu aí o quê? Dois minutos, né? Já consegui o primeiro aqui. Já consegui alguma coisa de dook. Opa! Beleza! Fechou, galera. Bora pro próximo. Pega e sai da fase, ok? A galera atrás de mim. É um bote. Um bote e o... Quer dizer... Visitante noturno, tudo atrás de mim. Beleza, pessoal. Consegui o primeiro, hein? Vou tentar aí o segundo já em seguida, então. Você pegou o primeiro. Ah, ouviu que tá só cinco baús. Não achou o esconderijo? Vem pra pedreira aqui do lado. Corre. Porque nesse tempo da noite, você tem doze minutos só. A partir do momento que bate o primeiro sino. Cheguei lá, ele vai resetar. Chegou aqui na pedreira nível um. Volta pra lá que ele já resetou a zona de três crânios. Vou comer alguma coisa aqui. Recuperar minha saúde. Vamos que vamos. Segunda tentativa, hein? Consegui aí em... Em três minutos pegar o primeiro... Primeiro esconderijo. Vamos ver se eu consigo um segundo aí. Se eu tenho sorte de mostrar pra vocês. Entrei aqui, galera. Vamos lá, direto pro meio. Vamos lá. Esse primeiro foi facinho, né? Cuidar, pessoal. Pra não atrair os caras fortes, hein? É... Cavaleiro amaldiçoado e templário. As fases vão se perder muito tempo. Olha, foi falar, né? Caramba. Olha, chamei dois. Vou ter que sair da fase e entrar de novo. Pessoal, outra dica importante. Você entrou na fase e o sino tocou. Acabou os doze minutos. Se você não sair e tiver um esconderijo noturno lá, ele não vai sumir. Mas se você sair da fase, depois que tocou o sino e acabou os doze minutos e entrar de novo, aí o esconderijo vai ter sumido, ok? Vamos lá. Vamos ver se eu acho. Tentar passar despercebido aqui por esses cavaleiros aqui. Aqui é um amaldiçoado. Posso me cascar. Ainda não me incomoda mais. Ali no meio eu acho que tem. Galera, é... Para ser um esconderijo, ele vai estar sempre junto com o baú. Então, assim, você vê meio isolado. Pode apostar que o esconderijo não está sozinho, tá? Por exemplo, ali tem três isolados. Mas com certeza ali não vai ter o... O esconderijo. Quero a tua boca aqui. Matei, hein? Vou usar os itens dele aqui por um tempo. Matei mais um, galera. Tá vendo, ó? Aqui já são quatro isolados. A partir do momento que eu achar mais um, bem separado assim, significa que não tem outro esconderijo. Eu vou esconderijo. É só. Esse não vai, eu não vou escapar. Olha só o que eu consegui aqui, haha, uma cela, os caras não dão sossego, tem que cuidar pessoal, tem que vir preparado aqui, cadê o corpo do bot que eu matei aqui agora? Tô achando que são só esses quatro baús, hein galera? Eu vou é pegar isso aqui tudo e vou vazar. Opa, lá tem mais um, ah tá sozinho também. Viu galera, então eu vou encerrando o vídeo por aqui porque agora eu só vou pegar esses baús e vou sair fora da zona, mas ainda não acabou aqui os 12 minutos da noite. Ainda poderia tentar mais uma vez, tá? Eu tenho aqui 3 minutos ainda. Poderia tentar mais uma vez, mas as minhas armaduras aqui já quebraram quase todas elas praticamente. Não vou conseguir sobreviver uma terceira rodada. Mas fica a dica aí pessoal, se você vier mais preparado do que eu vim, dá pra fazer até 3 vezes. Caraca, agora não tem claro aqui. Dá pra fazer até 3 vezes em uma única noite, se você tiver a habilidade de conseguir chegar no meio direto. Então, vou procurar pelos baús, ok? Vou ter que despistar esse cara aqui pra pegar os baús. Bom, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Gostou deixa o seu like aí, se inscreve. Essa semana estamos aguardando a atualização aí, provavelmente dentro dos próximos 3 dias aí. Vamos ver o que vai vir de novo aí pessoal. Dúvidas? Deixe as suas perguntas no comentário. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo então. Valeu, um abraço!